Os três homens chegaram à agência que fica ao lado do Centro de Distribuição dos Correios, aqui na Avenida Walter Alencar, por volta do meio-dia. Eles fingiram ser clientes aguardando atendimento na fila e esperaram o melhor momento para abordar o segurança. O alvo da ação era a arma calibre .38 e o colete à prova de balas que estavam sendo usados pelo vigilante. Nada mais foi levado. Após a ação, eles fugiram por esta rua em um carro preto que estava estacionado logo aqui com um quarto assaltante dando cobertura. O caso agora será investigado pela Polícia Federal. Carol Santana, para o Jornal Cidade Verde.